Lá ele me dizia, ah isso, manda fazer exame não sei de que, inclusive eu fui para Natal para fazer um show, e cheguei, não fiz o show em Natal, porque na hora da água eu não tinha força. Quando voltei, felizmente, fui a ele, ele quando viu, emocionante foi isso, quando ele viu a coisa lá, a projeção do exame que eu tinha feito, ele fez uma cara tão assombrada que eu falei, tomou. O cara dele foi muito mais significativo do que o que ele disse depois, preciso me internar agora. Eu passei 12 dias tomando tudo quanto é pereba do mundo, e o José me botou aqui de pulmão forte, José Rodrigues Pereira, meu velho, que cara dele. E o José, que é um guitarrista de categoria, vai tocar com a gente a música mais pesada que a gente tem para gritar, com distalção, grito, os curiandóis, botão que o pariu a porra toda. Bora lá. Bora. Bora. Pera aí, deixa o José pegar a brincar. Não tinha pressa, José. Quem pulou o cara pode, não precisa ter pressa. Não, não tinha pressa. Não, não tinha pressa. Tá com a outra vez cá Mas você quer o meu pé Se em vez de se entender Pois eu abriu Meu, meu, meu Oh Bebem-te-me quinta pra cá Oh Bebem-te-me quinta pra lá Oh Bebem-te-me quinta pra cá Eh Eh Bebem-te-me quinta pra cá Oh Bebem-te-me quinta pra cá Eh O que é que eu vou ser? Pra que você quer ou não quer, pra que você quer ou não quer Pra que você quer ou não quer, pra que você quer ou não quer A CIDADE NO BRASIL